Salve galera, beleza? Aqui em que fala o Ressioli. Dessa vez vou falar o jogo que está de graça na Epic Games. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder notificações. É o seguinte galera, soltei um vídeo falando de um jogo que estava especulando que ia ser de graça na Epic Games. E esse game é o RDR2. Mas galera, esse rumor continua ativo ainda. Porque na próxima quinta-feira vai ainda estar tendo um jogo misterioso na Epic Games. Beleza? E esse jogo que foi liberado hoje galera, foi o NBA 21. Esse game está de graça por resgate permanente até quinta-feira da semana que vem daí. Fechou? Então, aproveita e resgata esse jogo até quinta-feira. E esse game galera, é cheio de micro-transações e lootboxes e que também é um jogo pay to win. Que a dona EA está fazendo com o consumidor. Tomem cuidado galera, ao comprar nesse jogo. Porque... Sabe como é que é galera, EA? Ela mete micro-transações nos jogos e depois fica ilesa. Fechou? Tomem cuidado ao resgatar esse game. Fechou? Então é isso galera. Semana que vem eu faço outro vídeo. Para falar qual é o jogo, o outro jogo misterioso. Fechou? Porque galera, esse período agora é o período da Mega Seio, da Epic Games. Ela sempre vai dar um jogo misterioso. Durante esse período. Fechou? Fechou? Mas graças a Deus que... Desta vez, não teve lista vazada. A Epic Games, ela... Ela apanhou por conta própria. Nada de vazamentos. Mas quando tiver vazamento, eu faço outro vídeo recente falando para vocês. Beleza? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades.